Agora nós começaremos a estudar a integral de Fourier, que pode ser considerada uma generalização da série de Fourier que nós já vimos. A série de Fourier, relembrando, serve para a representação em termos de uma soma de funções harmônicas, de funções periódicas, ou de funções confinadas a um domínio finito de interesse. Esse é o caso das expansões de meio domínio. O que nós queremos agora é algo um pouco diferente. Nós agora queremos ser capazes de fazer uma representação harmônica de funções não periódicas. Por exemplo, um pulso não repetido de força ou uma voltagem. Para construir esta representação, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tomar uma função periódica e fazemos o seu período tender a infinito. Ou seja, nós vamos partir de uma função que tem um determinado período. Nós vamos fazer este período crescer. Graficamente, ficaria isso aqui. E vamos fazer este período crescer tanto de modo que nós não enxerguemos mais estes pulsos vizinhos. E simplesmente um pulso individual. O que equivale a fazer o período tender a infinito? Então, essencialmente, aqui nós tínhamos uma representação em série de Fourier. E aqui nós vamos ter uma representação em termos de uma integral de Fourier. Nós vamos, neste vídeo, percorrer este caminho de construção, onde nós partimos de um somatório e chegamos a uma integral. Comecemos, então, com a representação de Fourier de uma função f de t com o período t igual a 2p. Ou seja, f de t igual a esta expansão que está aqui. Usando explicitamente t igual a 2 vezes p, nós podemos nos livrar desse fator 2 aqui do argumento. Os coeficientes desta expansão são dados pelas seguintes expressões. É interessante notar que cada componente deste somatório tem o seu próprio período. Período, ou seja, por exemplo, um termo associado à componente enésima, um cosseno, tem período, digamos que, tn. T índice n. Isso significa que nós temos cosseno de nπ sobre p vezes t mais nπ sobre p vezes tn. Isso deve ser igual, por definição, a cosseno de nπ sobre p vezes t. Ou seja, este termo aqui se comporta exatamente como 2π. nπ sobre pt vezes n é igual a 2π. Ou seja, tn é igual a 2π sobre n. É claro que o período de uma combinação linear destes termos é igual ao maior período, que, obviamente, corresponde ao caso n igual a 1. A frequência denotada por n é o número de oscilações por unidade de tempo ou comprimento. Depende de t ser tempo ou espaço. Para cada componente, nós colocamos o índice n. O que nós costumamos chamar de espectro de frequências é o conjunto de ν, de todos os valores de ν, para os diversos valores de n. Vejamos agora o que acontece com o espectro quando o p aumenta. Para isso, nós vamos fazer uma tabela para alguns valores de p. Então, digamos, para p igual a 1, p igual a 2, p igual a 10. E aqui nós vamos colocar os valores de ν. Então, para p igual a 1, o primeiro valor que aparece aqui com n igual a 1 é 1,5. Ou seja, 0,5. O próximo valor corresponde a n igual a 2. Para p igual a 1, vai dar 1. O próximo é 1,5. E assim por diante. Para p igual a 2, o que acontece? Nós temos que o primeiro valor... Bom, na verdade, é simplesmente o espectro que está aqui em cima dividido por 2. Então, nós podemos escrever simplesmente 0,25, 0,5, 0,75 e assim por diante. Para p igual a 10, p igual a 10 nada mais é do que este espectro aqui dividido por 10. Então, isso aqui nos dá. Notemos que a medida que p aumenta, o espectro se torna mais denso, ou seja, as frequências adjacentes ficam mais próximas. intuitivamente nós vemos que... se p tende a infinito, ni índice n tende a um valor contínuo, que eu vou chamar somente de ni. essencialmente este é o processo limite que nós vamos utilizar na passagem da série de Fourier para a integral de Fourier. Uma outra grandeza também comumente usada é a chamada frequência angular, definida por ômega igual a 2π vezes ni. Vamos colocar aqui o índice n associado a cada componente. isso também pode ser escrito como 2π vezes... agora n sobre 2p, que é outra expressão para ni. Ou seja, nπ sobre p. Olhando novamente a expressão para a série de Fourier, nós notamos que este fator aqui é exatamente a frequência angular ômega n. Então nós podemos reescrever a nossa série de Fourier em termos desta frequência angular. sendo que aqui eu já incluí a expressão para o c. Comecemos então a tratar deste processo limite em que p tende a infinito. Vamos ver o que acontece com esta expressão. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma suposição que nós vamos ver logo que ela é realmente essencial. Nós vamos supor que no limite em que p tende a infinito, esta integral de menos p até p do módulo de f de t existe. Ou seja, não diverge ou seja, é menor do que infinito. Isto aqui equivale a dizer que f de t é absolutamente integrável. isso é razoável para os pulsos que nós normalmente estudamos na prática. Isto na prática implica que esta integral aqui vai a zero no limite em que p vai infinito. ou seja, limite de p tendendo a infinito de 1 sobre 2p integral de menos p a p de f de t dt é igual a zero. Porque este termo que está aqui, esta integral nunca vai a zero e p vai a infinito. então agora no limite de p tendendo a infinito para f de t nós temos este limite aqui já é zero e sobra somente o termo envolvido no somatório. lembrando que os coeficientes são a n dado por esta expressão e b n dado por esta. em lugar de ficar escrevendo limite de f de t quando p tende a infinito eu vou logo escrever aqui simplesmente f de t ou seja, eu vou omitir o símbolo associado ao limite e vou supor que eu estou pensando em f de t sempre com p tendendo a infinito. vamos denotar por delta ômega a diferença entre duas frequências angulares adjacentes ou seja, delta ômega igual a ômega índice n mais um menos ômega índice n bom, ômega índice n mais um é n mais um vezes pi dividido por p e ômega n é simplesmente n pi dividido por p de modo que nos resta pi dividido por p o que nós queremos mesmo é a expressão para 1 sobre p em termos deste delta ômega como já podemos antever agora a ideia é que no limite em que p tende a infinito este delta ômega tende a uma grandeza infinitesimal nas expressões para os coeficientes aqui em cima nós vamos substituir 1 sobre p por delta ômega sobre pi e estas expressões nós já vamos escrever dentro da expressão para f de t dentro deste somatório então isso aqui resulta no seguinte limite para p tendendo a infinito do somatório do somatório da seguinte expressão agora eu vou escrever aqui o a n certo o a n está aqui e já vou colocar no lugar de 1 sobre p delta ômega sobre pi então aqui eu vou ter delta ômega sobre pi vezes a integral de menos p até p f de t cosseno de ômega índice n vezes t dt isso agora vezes cosseno de ômega nt e similarmente para a parte do seno este termo que está aqui vai ser chamado de a p função de ômega n função de ômega n porque depois de ser realizada a integral só vai sobrar uma função de ômega n similarmente este termo que está aqui agora vai ser chamado de b índice p função de ômega n então vamos reescrever esta expressão de uma maneira agora um pouco mais compacta com estes símbolos definidos sendo que aqui nós já colocamos o delta ômega em evidência nós só devemos lembrar a definição de a p ômega n e b p ômega n vamos agora realmente tomar o limite definindo as grandezas a ômega e b ômega a ômega é o limite de p tendendo a infinito de a p ômega n ou seja em termos da integral acima isso aqui nos dá integral de menos infinito a mais infinito f de t vezes cosseno agora em lugar de ômega n eu vou escrever simplesmente ômega porque nós sabemos que quando p tende a infinito ômega n mais 1 e ômega n ficam infinitesimalmente próximos de modo que ômega n se torna uma grandeza ômega n agora uma grandeza contínua similarmente nós definimos então b ômega da seguinte maneira quando nós aplicamos o limite a toda esta expressão aqui nós vemos então que no lugar de delta ômega nós temos o diferencial de ômega e no lugar do somatório nós temos uma integral certo os valores aqui os limites dos coeficientes já estão determinados aqui embaixo então vamos agora escrever a expressão acima com os limites já efetuados o somatório na frequência se torna uma integral de zero até infinito e aqui nós temos o coeficiente a ômega vezes cosseno de ômega t e agora mais b ômega vezes seno de ômega t de ômega esta é a chamada integral de Fourier ou seja nós temos aqui a decomposição de uma função que pode ser um pulso em termos de uma soma infinita de harmônicas nos próximos vídeos nós veremos alguns exemplos